Nas regiões oeste e noroeste paulista, a votação em Jair Bolsonaro e João Dória foi ainda mais expressiva que no restante do país e do estado, viu? Olha só. Em Aracatuba, Jair Bolsonaro obteve 79,73% dos votos, enquanto Fernando Haddad 20,27%. A votação expressiva do candidato do PSL também se repetiu em São José do Rio Preto. Bolsonaro ganhou com 78,26% dos votos válidos, enquanto Haddad recebeu 21,74%. Em Presidente Prudente, o número também foi alto. O ex-deputado federal conseguiu 78,03% dos votos e Fernando Haddad 21,97%. Apesar da votação expressiva em Jair Bolsonaro aqui na nossa região, a população ainda está dividida. Muita gente com um sentimento de falta de representatividade. Eu não gosto dele, não. Não representa, senhora? Não. Eu, por mim, ele não teria ganhado, não. Meu candidato ganhou. Muito boa. Vamos renovar, né? Vamos mudar para ver se fica melhor, né? Eu acho que ele muda toda essa corja que está dentro do governo e ajuda as pessoas, porque eu acho que vai acontecer isso. Péssimo, filho. Péssimo. Péssimo, esse homem entrou na nossa vida, ele vai estragar muita coisa. Presta atenção para você vir. Para este analista político, muito disso pode estar relacionado com a emoção. O voto foi mais emocional do que racional. Viramos torcidas de futebol, onde cada discurso era motivo para vibração, para gritaria, e no final acabou dando a direita. Eu costumo dizer que o voto tem três vertentes, né? Existe o voto, o voto se dá por procrastinação, onde o eleitor decide quanto mais tardia a decisão do eleitor para ele, melhor. No governo do estado, João Dória ganhou nas três principais cidades do Noroeste e do Oeste Paulista. João Dória recebeu 62,86% dos votos em Arasatuba, enquanto Márcio França, 37,14%. Em São José do Rio Preto, Tucano obteve 65,20% e o percebista 34,80%. Em Presidente Prudente, a diferença nos resultados foi um pouco menor. João Dória conseguiu alcançar 58,90% das intenções e Márcio França, 41,10%. Todos os candidatos que não se posicionaram nessa eleição tiveram dificuldades. E talvez esse tenha sido o grande problema do Márcio França. Ele foi bem na capital, foi bem no litoral, foi bem em algumas grandes cidades, mas principalmente o eleitor do interior do estado, talvez até motivado pelo fato de serem mais conservadores, descarregaram votos em massa no João Dória e ele, por ter se posicionado também pela direita, acabou conquistando o voto dessas pessoas e aí por uma diferença pequena, mas mesmo assim acabou vencendo as eleições. Eu fiquei contente com a vitória do Dória, porque como Arassatuba, o nosso prefeito de Lador, é do PSDB, eu acredito que juntos eles vão poder fazer um bom trabalho aqui para a cidade, para a nossa região, acredito que para o estado todo. A gente tem essa esperança que ele cumpra com as promessas que ele fez. A gente tem essa esperança que ele cumpra com as promessas que ele fez.